Meus amigos, quando o avião pousa, ele aterriza ou aterrissa? Bom, segundo a tradição, o ato de descer a terra é aterrissar, com dois S's. E aí daria aterrissagem, o substantivo. Porém, a forma aterrissar, aí é com Z, se consagrou de tal forma que os novos dicionários todos registram essa alternativa, aterrissar com Z. Portanto, hoje em dia, pousar, desde que seja suave e com sucesso, pode ser aterrissar com Z ou aterrissar com dois S's. Mas aproveitando, você sabe que existe verbo para descer no mar? É, é ameriçar, com dois S's, ameriçar. E descer na lua, você saberia? Aí é alunissar, sempre com dois S's. A ameriçagem no mar e a luniçagem na lua. É isso aí.